oi gente tudo bem com vocês eu estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje o vídeo é com meu pai esse é meu pai tá aqui na minha mãe que tá aí hoje é aniversário dele eu vou fazer 10 perguntas da tag pai e filho então vamos bora começar a primeira pergunta o que eu já fiz que mais te deixou orgulhoso agarrar no cabelo não sai dele dois eu já afrontei e fiz alguma coisa te deixou assustado o que você quer o da loja lá quase quase quebra o pescoço 3 o que eu faço te incomoda o que o que eu faço te incomoda como é que é o que eu faço te incomoda você gostaria que eu mudasse alguma coisa é claro o que eu nem falo o que é o que é o defeito uma qualidade o defeito tem que nos anos apisar e o outro defeito você está comendo você não come você fica nos apisar tem qualidade não essa qualidade eu é 7 você já assistiu algum vídeo meu e o que achou achei muito bom 8 eu tenho uma mania e eu não moro a sua filha quando você lembra da minha infância qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça só a boca que é encantado possível 10 a última pergunta porque eu já fiz que você não gostaria que eu fizesse novamente só tá com a bagagem só com a bagagem não quero gente então esse foi o vídeo de hoje tá meu pai hoje ele está ficando mais novo o aniversário dele hoje é dia 20 de novembro 2016 parabéns a ele eu sou mil grau de imprensa sem real vou me explicar só a mim não passa mal que é o um aqui o negócio é o seguinte gente, um bom domingo, amanhã segundo, começamos a trabalhar de novo, de menos eu, né, mas aí depois a gente vai continuar também, por enquanto a gente trabalha, mas hoje esse dia eu estou de volta, mas se alguém achar interessado, e achar que pode enviar para mim uma nota de, uma onça, uma rara, um Mickey Mouse, uma cataruga, um P também, que faz bem, e muito bem, obrigado, para quem assistiu esse vídeo, que tem que dar seleção, muitas mais seleções para mim, gente, então é isso, deixe seu like, até o próximo vídeo e tchau!